Quando surge família, rapaziada, no vídeo de hoje a gente vai falar do jogo do Palmeiras, a pisada na bola do Breno Lopes, isso não pode acontecer, e a gente pode ter um novo fornecedor de camisas no Palmeiras. Carta na rede, muito mais que 90 minutos, bora lá meu irmão, vem comigo? Então roda a vinheta! Salve, salve, porcada! Como vocês estão, rapaziada? Eu tô muito bem e é com muita palestrinidade que a gente vem pra mais um vídeo, graças a Deus! Rapaziada, obrigado pela sua presença, pelo seu like, pela sua inscrição, pensem em ser inscrito também, é muito importante, e não esquece de seguir a gente aqui. Se puder, assista o vídeo inteiro e no final você decide se fica, beleza? Beleza? Rapaziada, recado bem rápido da paróquia, ontem a gente teve Palmeiras, mas hoje tem muito jogo no Brasileirão, Brasileirão, vindo com tudo novamente. Então eu trago aqui pra vocês um x-bet, é a hora de levantar uma graninha. Um x-bet é um dos maiores sites que existe aí nesse ramo, é o seguinte, eles colocaram aqui esse cupom que vai fazer você dobrar o seu primeiro depósito. Se você colocar 50 reais, irá 100, 100, 200, 200, 400 e vai indo embora. Rapaziada, um x-bet, ele é muito seguro, você tem a garantia que vai receber sua grana, e eles patrocinam o Barcelona, o Chelsea, o Liverpool e também um campeonato brasileiro e campeonato italiano, fechou? Não se esqueça, use com sabedoria, isso é uma brincadeira, não gaste dinheiro que você não tenha, dinheiro comprometido pra conta, alguma coisa assim. Se não, vocês me deixam louco, hein? Por favor. E é para maiores de 18. Beleza, meu povo? Bora lá? Bora falar de Palmeiras, que hoje tem assunto, hein? Então vem comigo. Rapaziada, é o seguinte, as coisas acontecem, né? Já dizia o poeta, já dizia lá o programa esportivo, o gol, o grande momento do futebol. E eu acho que isso é claro pra todo mundo. Acho que tanto pra gente que é torcedor, quanto pros caras que são jogadores. Não tem o que dizer sobre isso, né? A gente viu ontem, então, o Palmeiras um jogo horrível, um jogo péssimo. O Palmeiras mal criou situações de gols, momentos importantes ali pra poder aumentar o placar. Um jogo bem truncado. A gente viu o Goiás, que tá vindo aí de sete partidas sem perder. Estava, né? De sete partidas sem perder, também não conseguia muito se afastar ali da zona da confusão. Mas é um time que melhorou muito com a mudança do técnico. Entrou um técnico português, que a primeira coisa que ele fez foi ajeitar a casinha, ajeitar o sistema defensivo. E depois ali, né? Vai melhorar pra poder fazer gol. A gente viu um Goiás bem diferente, um Goiás bem armado, um Goiás que tava se defendendo muito bem. Isso daí é normal. Um time organizado. É o mínimo que a gente espera. A gente vê porque os treinadores brasileiros estão vindo tão mal. E o Palmeiras estava sofrendo pra conseguir aí abrir o placar. Isso tava claro. O Palmeiras não tava conseguindo criar situações de gols. O Palmeiras tava apanhando ali, literalmente, né? Da bola. Veiga não entrou como titular. Colocar o Flaco pra armar, sabe? Não faz muito sentido. Mas o Veiga disse que ele não estava bem pra iniciar essa partida. Beleza. O Palmeiras conseguiu o gol no final. E é aquilo que a gente fala, né? Um momento do esporte. Um momento do futebol. Aquilo que vai consagrar. A famosa frase, né? Se consagra. Se consagre, irmão. Faz o gol. Vai pra torcida e fala. Eu sou foda. Eu sou bom. Eu sou embaçado. Perdi lá contra o Corinthians. Mas marquei aqui. Salvei. Isso daí seria inquestionável. O Breno me faz o gol. Vai lá pra torcida do Palmeiras. E dá dedo pra torcida. E dá dedo pra torcida. Mas, rapaz. Se ele soubesse que a torcida que paga o salário dele também. Não é só patrocínio. É os 4 milhões de reais que entra por jogo dentro do Allianz Parque. É a torcida que compra centenas de milhares de camisas novas. O Breno Lopes, ele pisou na bola demais. Pisou na bola demais. Eu acho que não tem desculpa pelo que ele fez. Não existe desculpa. Não existe, ah, a torcida pega no meu pé. A torcida é isso. Meu irmão, a torcida torce. O jogador joga. O Breno Lopes, ele fez uma coisa como se ele fosse o Evair, que foi o maior atacante. Um dos maiores, né? Com o César Maluco. Outros caras também. Foi um dos maiores atacantes do Palmeiras. Que a torcida já criticou também. Pode ter certeza. Ele não chega nem aos pés de um jogador desse. E ele vai e me faz isso com a torcida. A torcida vai criticar, velho. O cara tá perdendo o gol. O Breno Lopes não é Evair. Não é jogador bom. Jogador bom. É jogador que funciona no futebol de hoje. O Breno Lopes, ele se acha tanto pelo que ele fez, que eu acho que ele esqueceu que ele vive no banco de reserva. Ele é um jogador que entra, marca gol. Beleza. Fez o gol de 2020 da Libertadores. Início 2021, né? Ali, Libertadores 2020. Ele fez o gol do título. Tá lá, tá no quadrinho, tá na história. Pá, top. Tá aqui no estúdio. Mas não dá o direito dele chegar e tirar uma com a torcida. Mostrar dedo pra torcida. Isso daí não existe, cara. Você vai pra torcida organizada e faz isso. Podia não ser organizada, mas você tá entendendo o grau da elevação? Só pra fazer uma comparação, o Davidson, ele passou por um momento mal no Palmeiras. E uma hora ele fez o gol, né? Não foi no final da Libertadores. Foi antes disso. Antes dele ser emprestado, reemprestado, dele voltar em 22, 21, né? Ali final, meio de 21, pro Palmeiras. E eu acho que foi lá pra 18, 19. Ele fez o gol. Ele foi pra torcida do Palmeiras, pediu desculpa, bateu no símbolo e até chorou. Olha a diferença de noção do jogador. Mas o jogador, o Breno, ele fez isso com a torcida por causa do gol que ele perdeu contra o Corinthians. Um gol debaixo da trave, que era só empurrar a bola, ele conseguiu jogar em cima do Cássio. Esse é o motivo? Ué. A torcida fez o que tinha que fazer. Criticar o atacante que perde o gol praticamente sem goleiro. Ele chutou no canto que o goleiro ia pular. E nem força na bola tinha, igual o chute de ontem, chutou sem força. E a bola entrou. Faz parte do jogo. Faz parte do jogo. Ele não tá certo no que ele fez. Depois da partida, ele foi e republicou ainda o que o pai dele colocou com imagens dele fazendo a mesma coisa. Hoje de manhã já tem um monte de jornal, um monte de sites falando que ele vai pedir desculpa. Eu acho que a desculpa é o mínimo que ele pode fazer da carreira dele. É pedir desculpa. Só que é assim. Ele precisa tomar uma multa, cara. Isso daí não existe. Isso daí não existe. A gente sabe que o jogador é ser humano. A gente sabe que a torcida pega no pé. Isso é super normal. Muitas vezes a torcida pega mais no pé do que deveria. Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Se eu fosse pro Luan fazer a mesma coisa que ele fez, o Luan já teria feito umas 20 vezes isso. O Luan falhou em dois mundiais. O Luan falhou em Libertadores em 2018 lá no Benedetto contra o Boca. Olha a quantidade de coisas que o Luan fez. E eu vou falar. O Luan entra. Eu não tenho receio dele entrar não, viu? Pra ficar ali na zaga do Palmeiras. Não tenho mesmo. Acho um bom zagueiro. Um bom zagueiro de verdade. E mostra que ele tem a hombridade de aceitar o papel dele. É isso. O momento que o Breno tinha pra novamente baixar a bola, colocar a torcida do lado dele e fazer o Abel levantar uma questão na cabeça. Pô, o Breno tá marcando o gol. O Breno tá dando chance. Porque se o jogador tá tendo chance e tá perdendo, ele vai fazer o gol. Porque ele está tendo chance. A oportunidade tá batendo na porta. Ele vai marcar. A não ser que ele não saiba subir no ônibus. Não saiba chutar. Essas coisas que eu acho difícil. Tanto que ele marcou ontem. Mas foi uma pisada na bola federal, hein, Breno? Foi uma pisada na bola. Espero que dê tudo certo. Eu acho que o Palmeiras deveria mutar o jogador. Deveria punir o jogador de alguma forma. Porque daí não se faz. Eu espero que a Lela tenha um pouco de consciência nisso. O Luiz Adriano fez isso em 2021. Foi ali que ele acabou com a história dele no Palmeiras. Tinha uma história bonita de marcar dois gols contra o Corinthians. De um monte de gols, sabe? Um monte de coisa. Tá vindo num momento péssimo. Um estádio inteiro em cima dele. Ele aplaude que o pessoal tá vaiando ele. Isso não existe, né? Então, o Breno, ele fez uma coisa ali meio Luiz Adriano, sabe? De se queimar, de não achar que é mais do que isso. Que achar que pode. E não pode. E a gente viu a atuação do time do Palmeiras ali na hora do gol. O Everton saiu disparado. O Everton parecia uma flecha chegando ali no Breno Lopes. Pra ele baixar a bola. Aí depois todo mundo falou, após a partida. E eu vou trazer um vídeo do Abel sobre isso, tá? Sobre a coletiva dele. Comenta aqui, eu quero saber sua opinião. Porque é um assunto grave, é um assunto chato. E ele tira uma com a cara da gente, tá? Da gente. Da gente. É isso que eu falo. De mim. De você. 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 Todos vocês aí. Porque ele mostrou pra torcida. Mostrou pra gente aquilo. É um absurdo. Rapaziada, vamos falar de patrocínio agora, né? Puma. A Puma pode deixar o Palmeiras? Pode, rapaziada. Pode. A gente sabe dos problemas que o Palmeiras tá enfrentando com a Puma. Não deixa de enfrentar com o lançamento da terceira camisa. Aonde a Puma acertou. Aonde eu percebi diferença na camisa 3. Essa camisa verde limão. Ver texto. Marca texto. Essas coisas. Eu percebi a diferença. Mas. Com a saída da Adidas. Do São Paulo. Abre imagem. E conversas. Da gente ter. Possivelmente. Uma. Quebra. De contrato. Entre Palmeiras e Puma. Principalmente quando foi ventilado. Que a Puma poderia ir para o Bahia. Com a SAF chegando. Com o Grupo City chegando na Bahia. No Bahia. Na Bahia. No Bahia. Também, né? Na Bahia. Mas. Chegando no Bahia. Abriria margem. Porque o Grupo City utiliza. O Manchester City utiliza a Puma. Os jogadores ali. A gente tem o New York City. Que também. A Puma. Sabe? Então tem tudo isso. Que é o Grupo City. Que utiliza a Puma. Então a Puma. Sairia para ir. Para. O Bahia. E o Palmeiras. Poderia ter a Adidas. Porque. A Adidas. Hoje. Não tem nenhum. Grande de São Paulo. Com a saída do time de São Paulo. Abriria a margem. Sim. Para uma. Para uma fornecedora diferente. Eu vou jogar. A Real. Para vocês. Não tem. Eu sei. Que a Adidas. Usava o padrão. Do Bayern de Munique. Né? Normalmente. A camisa lá. Era a mesma. Que a gente usava aqui. Só mudava as cores. O layout. É o mesmo. E eu vou falar para vocês. Não tem exclusividade. Mais que isso. Não tem o que inventar. Eles vão inventar. Camisa quadriculada. Essa é. Eles vão inventar. Camisa verde. Essa é. Eles vão inventar. Que desenho? A Puma. Ela está tentando. Mudar as coisas. Fazendo palmeiras. Sabe? Fazendo. Desenhando as coisas. Mas não está. Não tem a característica. E eu falo. A Adidas. Para mim. Teve mais característica. Que a Puma. Todo esse tempo. Desde. De 2019. Quando a Puma entrou. Quando assinou com o Palmeiras. Né? O contrato da Puma. Vai até 2024. Até o final do ano que vem. O contrato da Adidas. Termina no final desse ano. Com o time de São Paulo. São Paulo. Já veio. Aí. É. Em público. E falar que não vai renovar com a Adidas. É isso. Então a gente pode ter. Movimentação no final do ano. Em uma possível mudança. Eu imagino que. Possa. Possa existir essa mudança. Mas. Eu não sei se aí o Palmeiras vai querer quebrar esse contrato. Porque. Tem multa. A multa. Eu. É. Quer dizer. Não foi divulgada. Eu procurei. Ninguém comentou sobre a multa. Eu não achei. Mas. Ou. O Palmeiras. Aguarda o final do contrato. O ano que vem. E a Adidas ficaria sem um clube aí. Durante um ano. Em São Paulo. E o Palmeiras. O ano que vem. Assinaria com a Adidas. Não renovaria com a Puma. Claro. Se a Adidas pagar o que o Palmeiras quer. Não adianta. A Puma pagar 20. A Adidas. 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 Faz sentido. Não faz. Um time que. Levanta a taça todo ano. Um time que. Só a Puma. Que cresceu aqui. Pegou a cara. Do. Do torcedor palmeirense. Que. Principalmente. Fez sucesso. A Puma. Fez sucesso. Porque na minha opinião. Puma. Até chegar no Palmeiras. Era um monte de tênis estranho. Tá. Era um monte de tênis estranho. Puma. Disco. Um monte de tênis estranho. E tênis feio. Hein. Vou jogar real. E tênis feio. Eu tomei uma outra coisa da Puma. Uma outra imagem. E comecei. Até comprar camisa tradicional da Puma. Só por ter Puma. Porque eu falei. Pô. Tô patrocindo meu time. Da hora. Uma camisa preta. Com um negócio verde da Puma. Muito louco. E é isso. Beleza meu povo. Rapaziada. Muito obrigado pela sua audiência. Pela sua paciência. Avante palestra sempre. Se inscreve. Deixa o like. Tamo junto. Você que assistiu o vídeo até o final. Curtiu. Vem comigo então. Avante palestra. Falhou. Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo.